Fala galera, no caso dessa Bios aqui, tem como eu escolher, tá vendo ali ó, DVD, USB ou o HD, né, então o que eu vou vir aqui ó, vou vir aqui no USB, o USB já está conectado aqui na máquina, ó, o USB velho, né, que eu queria que eu falei pra vocês, né, de um MP3 player antigo, de 120Hz, 28 MB, né, já foi instalado lá o programa, como está no primeiro vídeo, né, e aqui, tá lá, USB Storage Device, né, apertei Enter, né, o programa está sendo iniciado, tá vendo ó, essa é a interface do programa, você vai vir aqui em Insert, que é o número 2, tá, você vai digitar aqui 2, né, que vai, ó, vou mostrar de longe pra vocês verem toda a interface do programa, ele é MS S, DOS, S vai apertar Enter, gente, é muito simples, tá, não tem dificuldade nenhuma, apertou 2, ele vai te mostrar, desculpa aí pela tremida aqui da tela, tô tentando não estabilizar, mas é a maneira aí que eu tive de improvisar pra poder mostrar isso pra vocês, né, eu gosto de cumprir aquilo que eu prometo, né, vamos lá, parará, parará, tá procurando, usuário, usuário, usuário do Windows, tá vendo lá, é, ele tá procurando aqui, ó, no HD, tá vendo, no HD, né, essa pasta aqui, são database, ele tá procurando no usuário, vamos lá, vamos lá, vamos achar, daqui a pouco ele age, demora um pouquinho mais ele age, vamos dar com a manivela aqui, ó, Isso é assim mesmo, né, ele, pelo menos comigo, ele nunca travou, gente, ele sempre demora um pouquinho, mas vai, tá procurando, por favor, espere, vamos lá, espero que eu tenha memória suficiente no celular pra conseguir gravar esse vídeo, vamos lá, vai, 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 um pouquinho demorado, mas ele vai, gente, né, sempre funcionou comigo, espero não passar vergonha aqui, diante das câmeras ao vivo. Ó, lembrando o nome do programa, tá? Aqui, Active Data Recovery Software, tá meio embaçado, eu vou ver se você vai focar pra vocês, Active Data Recovery Data, vamos lá, ele achou, tá? Aqui, ó, achou, aqui, ó, o cara, ó, achou o número 1, tá, NTFS, vamos lá, em Windows, 6, 132, config 6, para lá, pasta 7, ele achou que você vai apertar Enter, tá, tá aqui, ó, o administrador, que é o 0, a gente aperta o 0 aqui, 1, dá, opa, pô, 0, Enter, tá, aqui tem as opções, né, aqui tá assim, ó, o password não aspira, I never aspira, e, o que que você pode fazer, né, tem aqui, use must change password at next logon, viu em inglês, gente, em inglês britânico, né, a gente faz aqui, com espaço, tira, e muda aqui, ó, bota pra cima, pra poder mudar o password no próximo logon, né, ou você pode botar a opção de baixo também, que não é o caso, que eu quero, ó, não quero deixar sem sem, eu quero mudar sem, porque eu esqueci, eu quero mudar, então você vai apertar simplesmente aqui, ó, no Yes, né, por algum motivo ele não deixou, ó, o que você vem, de novo aqui no 0, vamos lá tentar de novo, tentar deixar como tá, então, tentar retirar a senha primeiro, que às vezes acontece isso, primeiro você tem que retirar pra depois adicionar uma nova senha, vamos lá tentar adicionar a senha, vamos lá, né, caso você não consiga tirar a senha do administrador, que é o aconselhado, você pode vir num outro cara aqui, né, por exemplo, o número 2, que sou eu, né, que tô aqui nessa máquina, aqui, ó, número 2, né, eu posso vir aqui e tirei a senha, né, vamos lá, vamos ver se vai funcionar, aí funcionou, não deu vermelho aqui, ó, ficou verde, azul, sei lá, quando fica essa cor aqui, gente, é porque funcionou, então, beleza, funcionou, o que eu vou fazer, ask, 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 sair do programa, tá lá, ó, você, acabou, é só resetar a máquina, reiniciar, que não vai precisar de senha, é isso aí, galera, um grande abraço, tá, resetada a senha do Windows, tá, espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem, que se inscrevam, por favor, um grande abraço e até a próxima.